Oi minha irmãzinha, feliz aniversário, tô aqui pra te lembrar que eu te amo muito, que eu te admiro muito, como você já sabe, que eu já aprendi muita coisa com você, que eu te acho uma mulher incrível, peço a Deus que te abençoe sempre mais e mais e que você seja muito feliz e todos os seus sonhos se realizem, te amo. Oi Jujubete, feliz aniversário, mana, eu queria te dizer que você é uma menina incrível e que eu te desejo as melhores coisas desse mundo, eu te amo demais, eu sou muito grata por tudo que você já fez por mim, eu espero que você continue sempre essa menina alegre, doida que você é, eu amo tudo em você, você é incrível e eu sou muito grata pela sua amizade, aproveite muito o seu dia, beijos. Oi Marigudinha, amiga, tô muito feliz de estar participando dessa homenagem pra você e vim aqui te desejar um feliz aniversário, te desejar muitos anos de vida, muita paz, amor, prosperidade, tudo aquilo que a gente deseja numa data dessa luma especial, né? Mas dizer que você continue sendo essa menina muito especial, linda por dentro e por fora, iluminada, que consegue facilmente tirar o sorriso de todo mundo. Pois é, amiga, a gente tá passando por essa, mas creio que logo logo isso tudo vai passar e a gente vai poder estar juntinha de novo pra fazer um agito daqueles, né? Tô morrendo de saudade, a gente se viu recentemente, mas foi muito pouco, não deu pra matar 1% da saudade. Mas desde já quero te desejar as melhores coisas que a vida tem a te oferecer, porque você merece, você é incrível, você é uma amiga incrível, eu sou muito feliz de ter você na minha vida. E te amo muito, amiga, tô morrendo de saudade. Um beijão, que você seja muito feliz hoje, sempre e sempre. Te amo. Oi, amiga, eu tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Conta demais o seu dia, te amo muito. Oi, amiga, parabéns, feliz aniversário. Que todos os seus sonhos se realizem. Você merece as melhores coisas desse mundo. Você é uma pessoa que me inspira demais, demais, demais. Eu sou muito grata por ter sua amizade, por tudo que já fez por mim e por ter sua companhia pra literalmente tudo. Sabe que pode contar comigo sempre. Te amo. Julia, meu amor, hoje é seu dia e eu não poderia deixar de vir aqui gravar um vídeo pra você. Queria mesmo ela tá aí te dando um abraço bem apertado. Que seu dia, seu ano, seu novo ciclo e sua vida todinha seja repleta de muita luz, amor, alegria. Tudo de melhor porque você merece bastante. Você que foi um presente que eu ganhei do Betel, né, do Conselho Púrpura. E eu espero levar pra minha vida todinha. Te amo, Ju. Com fé em Deus, nossos rolês ainda vão sair. Um beijo no seu coração. Julia é linda demais, 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 demais. Feliz aniversário, Ju. Queria frisar pra você que você é uma das pessoas mais preciais da minha vida toda. E que eu sou muito grata por ter na minha vida, por ter que ir comigo, por você estar sempre me ensinando muita coisa, todo dia. E eu queria te falar que eu tô morrendo de saudade de você e morrendo de saudade de um abraço que só você sabe dar. Eu tenho certeza que nossa conexão seja trazida e eu sou muito grata por a gente ter se encontrado nessa. Te amo muito, muito, muito com todo o meu coração. Espero que seu dia seja perfeito aqui no Brasil. Te amo, amiga. Beijo. Oi, Ju. Parabéns. Muito grande, filho. Muita saúde. Muita paz. Felicidades. Feliz tudo de bom pra você, viu? Feliz aniversário, Beth. Que o seu dia seja repleto de tudo aquilo que te faz feliz. E, nossa, 16 anos já, hein? A responsabilidade chegando. E eu gostaria de agradecer por tudo, tipo, tudo, tudo, tudo. Por todos os momentos que a gente já viveu juntos. Por cada auge. Por cada auge real mesmo, hein? E eu gostaria que você soubesse que você é muito importante pra mim. Tipo, muito. Eu te amo muito, 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 muito. Beijo. Tô gravando esse vídeo aqui pra te agradecer. Por ser essa pessoa tão especial que você é. Sempre alegrando nossos dias com suas risadas altas. Com Sofia. E essas suas gritaria doida. Que dá uma raivinha, mas a gente gosta de você. A gente ama. Isso aí. Isso aí. Parabéns. Eu sou muito especial. Juju, tô passando aqui pra te desejar muitas vibrações positivas. Com essa sua energia surreal. Que você realize todos os seus sonhos. Estou aqui por e pra você. Que é a minha irmã mais nova que eu nunca tive. Então aproveita. Te amo muito. E hoje eu vim fazer uma coisa que eu acho muito difícil. Complicado. Morro de vergonha. Mas eu vim porque eu te amo demais. E eu quero lhe desejar um feliz aniversário. Te desejo um mundo de coisas boas. Que Deus te ilumine sempre. Que ele lida muitos anos de vida. Saúde, paz, harmonia. Tudo aquilo que todo mundo te deseja. Eu te desejo tudo em dobro. Porque você é incrível. Eu te amo. E saiba que você pode contar comigo. Porque você precisar. Te amo menina louca sem noção. Eu acho que eu gravei errado. Era pra olhar pra cá. Mas vai ser assim. Porque é. Você sabe. Te amo. Beijo. Tinha gravado um vídeo de um minuto pra você. Mas me diz o horário. Fala que eu quero só 20 segundos. Então tá. Estou aqui pra falar de você em 20 segundos. Desejar um feliz aniversário. Primeiramente. Dizer que eu te amo muito. Tenho muito orgulho da mulher que você está se tornando a cada dia. Sou muito grata pela sua amizade. E que estou aqui pra tudo, tudo, tudo que você precisar sempre. Espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. Te amo. Parceirinha. Vim aqui te desejar um feliz aniversário. Que seja muito feliz, tá? Eu torço muito por você. E continue sendo esse carnaval ambulante em pessoa. Te amo. E amei te conhecer. Obrigada por tudo. Beijo. Saudade. Ei, Ju. Vim aqui te desejar um feliz aniversário. Que todos os seus sonhos se realizem. Você é uma menina maravilhosa. Que eu agradeço muito a Deus por ter colocado uma pessoa igual a você na minha vida. Eu te amo demais. Estou morrendo de saudade. Beijo. Curta muito o seu dia. Você merece tudo de bom. Oi, Ju. Estou passando aqui hoje pra te desejar um feliz aniversário. Que você tenha muito amor. Muita saúde em sua vida. Nosso parceiro social possa te abençoar todos os dias da sua vida. Pra que você continue sendo essa menina maravilhosa. De uma alegria contagiante. Amiga de todos. E com certeza só faz bem a todo mundo. E não mais dizer que você é um amigo muito especial pra mim. Que você pode contar comigo pra tudo. Falar que eu estou morrendo de saudade. Que você... Que a gente possa logo se encontrar. Então, um beijão. Fica com Deus. E aí, Ju. Tudo bom? Vim aqui através desse vídeo. Desejar a você um feliz aniversário. Quero desejar a você também toda a felicidade do mundo. Que você seja muito feliz. Muita prosperidade também pra você. Que você merece, tá? Beijo. Oi, Ju. Feliz aniversário. Eu estou aqui pra te desejar. Feliz aniversário. Pra te dizer o quanto importante você é pra mim. Claro que você sabe, né? Você é a minha prima. Minha irmã de outra mãe. É uma pessoa muito importante na minha vida. Você fez parte da minha vida. Você semeia muita alegria. Eu gosto muito de você. Você sabe disso. E eu tô morrendo de saudade. Eu espero que a gente se veja logo, logo. E curte o seu dia bastante. Te amo. Oi, Ju. Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu te amo muito. Que você é muito importante pra mim. Que eu sou muito grata por ter você em minha vida. Nossa conexão é inexplicável. Tô aqui com você pra tudo, tudo, tudo. Obrigada. Oi, amiga linda. Tô passando aqui rapidinho. Só pra te desejar um feliz aniversário. Nesse seu dia lindo. Igual você. Que você se sinta muito, muito, muito abraçada agora. Eu queria muito poder estar do seu lado nesse momento, né? Mas como a gente não pode. Enfim. Eu quero que você aproveite muito todos os seus dias. Que eu tenho certeza de que são muito abençoados. Porque você merece tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de melhor. E assim. Quando você se deparar com um dia ruim. Com alguma coisa ruim. Eu espero que você tenha esperança. Porque coisas boas vêm também. Só isso. Eu te desejo muita luz. Eu te amo muito, muito, muito. Obrigada por ter feito parte da minha jornada até hoje. E eu sei que vai continuar fazendo. E é só isso. Um feliz aniversário. E um beijo. Oi, amiga. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Eu te desejo tudo de bom. Que Deus te abençoe sempre. E você sabe que você pode contar comigo sempre também. Amo você. Tchau. E aí, Chu. Passando aqui pra te desenhar meus parabéns, viu? Um desanho de vida. Felicidades. Muita paz, saúde e amor. Que Deus em sua imensa bondade derrame muitas bênçãos sobre você e sua família. E que te dê cada vez mais forças pra você buscar seus objetivos e seus sonhos. Beijos, viu? Só gravei mesmo que Sofia abrigou essa miséria. Oi, amiga. Feliz aniversário. Eu espero que você tenha um dia muito especial. Eu quero te desejar as melhores coisas que se mantém pra te oferecer. Que você continue tendo essa menina incrível que você é. Com essa sua essência e essa sua energia surreal. Que contagia todo mundo à sua volta. Sou muito grata por ter você em minha vida. Sou muito grata por tudo que você já fez e faz por mim. Eu amo você demais, demais, demais. Amo tudo que a gente já viu juntas. E eu espero que a gente possa viver muito mais por muito tempo. E eu te amo muito, muito, muito. Beijo. Oi, Dandona. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades, saúde, paz. Que você tenha um dia muito maravilhoso. E quero dizer que te amo muito. Beijos. Oi, Juju. Feliz aniversário. Que esse dia seja maravilhoso. Que todos os sonhos possam se realizar nesse novo ciclo. E que você seja muito, muito, muito feliz. Eu espero muito que a gente ainda tenha muitos momentos de risada com você e Sofia me fazendo morrer de rir. E que a gente ainda possa fazer um reggae pra fazer tutes, tutes. Beijocas. Amo você. Oi, Júlia. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. A festa agora tá restrita por causa da pandemia. Mas mesmo assim, que você seja muito feliz. Talvez você esteja perguntando, né? Deve ser normal. Por que eu tô aqui disfarçado de tio? Pra falar com você porque eu não fiquei só com uma roupa comum, vamos chamar assim. Isso é o motivo. É pra lembrar pra você que, além da sua família maravilhosa que você tem, e que eu conheço uma parte dela, que você tem uma outra família imensa, espalhada por todos os cantos dessa terra. Que tá ligada à maçonaria, porque você é filha de Jó. Nunca se esqueça disso. Não abandone. Vai ter períodos em que você vai estar menos inclinada a querer ficar, a participar. Mais alguns anos você vai entrar na maioridade. Mas não esqueça, não deixe perder esse vínculo, porque é uma família maravilhosa. Dentro das filhas de Jó, você vai encontrar amigas pro resto da vida. E mesmo em outros lugares, quando você precisar de ajuda, você sabe que você vai encontrar irmãs. E na maçonaria você vai ter tias, tios, que vão estar sempre ali, dispostos a te estender a mão. Seja uma ajuda com conselho, ajuda pra te ouvir, o que for preciso. Não se esqueça nunca disso. Seja feliz. E lembre uma coisa, a felicidade, ela não vem de fora. Ela está dentro da gente. Não adianta a gente procurar a felicidade nas coisas externas, nas outras pessoas, nos bens. Ela está dentro da gente. Só a gente pode fazer ser feliz ou infeliz. Beijos, um feliz aniversário. Que Deus te abençoe e te promova uma vida cheia de alegrias. E que te dê força pra que os momentos não tão alegres passem logo e te tornem mais forte. Um beijo. Ju, meus parabéns. Tudo de bom sempre. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Oi, Betinha. Vamos te desejar um feliz aniversário. Que todos os seus sonhos se realizem. Que você tenha muito juízo, amor, paz. Que a gente curta muita vida juntos ainda. Te amo. Então, né? Estou aqui pra desejar um feliz aniversário. Que essa data se repita várias e várias vezes. Que seja um novo ciclo na sua vida, de coisas boas, de felicidade, que é tudo que você merece. Continue ensinando o incrível que você é, que merece tudo de bom na vida. Estou com muita saudade. Um beijo. Te amo. Parabéns, Ju. Parabéns, Ju. Muitos anos de vida e saúde. Estamos aqui pra dizer que nós te amamos muito. E estamos muito felizes em comemorar seu aniversário. Um beijo. Oi, passei aqui para desejar um feliz aniversário pra minha filha linda, Ana Júlia. Peço a Deus pra que seja o seu guia, a sua proteção, o seu alimento diário. Que você seja muito feliz, tá? Que você cresça tanto em conhecimento quanto em estatura. Te amo muito. Beijos. E aí, Júlia, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Uma pessoa bondosa, gentil, cheia de alegria. E muito especial pra mim e pra todos os nossos colegas, é claro. E que você aproveite bem o seu dia porque você merece tudo de bom na sua vida. É isso. Um feliz aniversário. Um abraço. Um beijo. Um queijo. Feliz aniversário, Ju. Tudo de bom na sua vida. E Deus lhe abençoe sempre. Que você continue sendo essa menina maravilhosa. Às vezes chata, mas às vezes é legal. E que... Para. Obrigado, Jubileia. Eu te desejo tudo de melhor que o universo tenha a te oferecer. Que Deus esteja sempre contigo. Te guiando, te iluminando, te protegendo. É muito juízo, né? Que você precisa. Eu tinha muito bruxa Nilda. Muito mesmo do tamanho do universo. Você é a mesma predileta, tá? Olha, senão é o grande dia da menina louca. Sem noção. Que você nem precisa falar qual o rolê. Ela já tá com a roupa de ir. Então, Ju. Queria passar aqui pra desejar um feliz aniversário. Que o seu dia seja maravilhoso. Assim como você. E saiba que sem precisar da gente. A gente vai tá aqui pra te acolher. Da mesma forma que a gente sabe que você sempre estará aí, viu? Feliz aniversário. Te amo, princesa. Eu acabei vinte e dois mil e quinze. E completando com o ar condicionado em direção. Isso aí, velho. Parabéns, Júlia. Muitos anos de vida. Só que eu gosto muito de ti. Beijão. Beijão. Beijão, Jú. Feliz aniversário. Eu amo muito você. Tô com muita saudade. Beijo. Oi, amiga. Parabéns. Muitos anos de vida. Muita saúde. Muita luz. Muito amor. Que Deus esteja sempre presente na sua vida. Te ajudando na condução dos seus sonhos. E você tá sempre no coração. E eu te amo muito, viu? Jesus. Fala parabéns. Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário. Desejar que você realize todos os seus sonhos. Que o seu dia de hoje seja muito especial. Tamo junto, viu? Te amo. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que não é sempre que a gente encontra alguém Que não é sempre que a gente encontra alguém Obrigado.